A Guarda Municipal continua aí botando para quebrar. Foi chamado para comparecer na feira do bairro popular. Estou aqui com o Soares, que é o supervisor, e o da Costa, que atendeu. Esse chamado da Guarda Municipal. A chamada da Guarda estava lá, né, Soares? A Guarda estava lá no momento, que foram determinadas duas equipes que estavam no local para fazer, até mesmo, apoio ao pessoal do evento. E, chegando lá, o pessoal da GCM se deparou com dois bombeiros, mobilizando lá um menor infrator, que estava tentando agredir o outro com uma faca. E, com isso, os bombeiros pediam a apoiar a Guarda, e os meninos já estavam lá prontos, e foram atender a ocorrência. E, assim, conseguiram tomar a faca do cidadão, e mobilizou eu mesmo, né, e pegou, que tinha dois autores, no caso, e a vítima foi encontrada já em outro endereço, por outra equipe da Guarda, né. Aí, pegou a vítima, né, e os dois autores, e conduziram a DP para tomar as medidas do cabelo. Entendi. São menores que estão, não vou dizer internados, né, mas fazem parte aqui do CAT. Isso, até o momento eu não sei, né, se... São, são menores. Foi chegado a informação, senhor, que um dos menores, porque são duas meninas e um menino. São três menores. E que o rapaz, o menor, disse que queria cortar o pescoço da menina e bebeu sangue? É, segundo informações da equipe que estava no local, disse que até mesmo ele justificou aqui na própria delegacia, né. Ele afirmou a situação aí, que ia acontecer isso no momento. E, com isso, a Guarda foi lá, né, e preveniu acontecer esse caso maior. A gente não sabe até quando isso é verdade, né. Isso. Mas, se tratando de um menor que o pai está preso, que a mãe morreu, revoltadíssimo, isso preocupou vocês. Fizeram o serviço certo. Recolheu todo mundo, entregou aqui para o delegado. Sim, senhor. Aí, nós entregamos para a autoridade policial, né, que ele que vai tomar a decisão, né, quais as medidas cabíveis que serão feitas. O papel da Guarda é isso. Prevenir, né, trazer até a ADP e aqui entregar a autoridade policial.